Ei, sejam bem-vindos. Obrigada. Eu não moro aqui. É verdade. É bom avisar. É bom falar, é bom falar que aqui... Um dia eu levo vocês na minha casa. Ó, fica aí a dica. Peçam nos comentários. Já se inscreve nesse canal se você não é inscrito. Já dá aquele joinha nesse vídeo porque vocês pediram um segundo tour na minha casa de vila. Bom, a gente vai mostrar nesse vídeo tudo que tá diferente, né? Porque se vocês querem ver o primeiro vídeo, vão lá. Se você não assistiu, começa daí, né? Aqui diferente no jardim, o que eu fiz? Eu tirei aqueles vasinhos que ficavam aqui no chão e coloquei eles pra cima. Então, coloquei essas prateleiras com a mão francesa, que já tinham algumas, mas eu coloquei mais. Coloquei tanto desse lado quanto do outro lado de lá pra colocar os vasinhos que ficavam aqui. E aqui, aí abriu o espaço, né? Aqui, porque ele ficava mais ou menos aqui, né, Lê? Por aí. Tipo, os vasinhos. Abriu esse espaço que aí eu plantei, a gente plantou, né? Eu e o Carlos. Uma amoreira, que agora ela não tá com amoras, mas ela estava. E aqui a ideia é fazer um lugarzinho pra tomar um café, né? Tão gostoso. Letícia, quer um café? E sentar aqui um pouquinho? Acho que... Vão lá, seguem o tour que eu vou dar uma vez. Não, tô zoando, tô zoando. Mas vamos seguir o tour, porque aqui foi isso que mudou, né? De resto tá tudo igual, como vocês já viram no primeiro vídeo. A gente, inclusive, fez na pandemia aquele móvel que a gente mostrou no vídeo. Aquele móvel não, né? Uma peça. É, um... Suporte para plantas. Suporte para plantas. Então, se você quer aprender a fazer, tá lá, né, nos vídeos pandêmicos. Mas vamos entrar na sala, vem. Aqui a sala, temos, que vocês já viram no vídeo, alguns móveis Lambertios. A queridinha, a estante... Vergalhão e a madeira peroba. Peroba rosa. E não foi de demolição. Essa foi natural, né? Não foi usada antes. A gente mostrou a sapateira, né? Que já foi feita com cano. A gente mostrou o rack, também, que vocês viram. Aqui outra madeira, aqui é frejó, hein? Aqui é frejó. Aqui é uma madeira frejó, as portas foram em laca, aqui é uma porta. Ó, esse daí é o famoso fecho-toque. Exato, ó. Que a Fê empurrou e a porta abriu, olha lá. E ele tem um magnético que não deixa, também, a porta ficar voltando. Muito bom. E aqui as gavetas, né? Também em laca, mas que não tem puxador. Então, eu deixei esse vão aqui, que é bem o dedinho. Ó, que bom, né? Já economiza num puxador. Outra peça que muita gente gosta, muita gente pergunta, é esse móvel aqui, lindinho. Que é o móvel de vitrola. Gente, peraí. Vem aqui. Ah, é? Não, ó. Olha quem a gente tá atrapalhando. Olha que pessoa educada. Que é uma pessoa, né? A cara da preguiça. Oi, sim. Educada, você vê? Oi, sim. Vocês estão falando comigo? É mais legal que o móvel. Bem mais legal. Mas o móvel da vitrola, vocês sempre perguntam, né? A gente tem aqui duas gavetas laterais. Então, tem essa. E tem essa aqui. MDF madeirado aqui. É, esse aqui é o antigo. Não, antigo não é o... Não. Savana, acho que é. Savana. Savana, ele mesmo. E aqui não é uma gaveta. Por quê? Porque aqui é o basculante da vitrola. Deixa eu tirar aqui os nossos cachissais. Ó, aqui abre pra vitrola. Então, ele já tá bem usadinho. E a gente sabe que a laca é um material que é mais sensível. Então, tá arranhado. Aqui tá batidinho. E aí, é uma oportunidade de a gente mudar a cor, né, Lê? Então, a gente... Eu vou mandar repintar, né? A gente vai repintar. E aqui as gavetas de discos. Por que a gente fez assim? Porque os discos têm que ficar nessa posição de pé. Porque senão eles estragam. Eles não podem ficar empilhados. Então, é uma ótima maneira pra você deixar os seus discos em casa, né? Então, aqui é o móvel da vitrola. Outra nova aquisição, e não é nosso, tá? É esse móvel bar dos anos 50, 60. É folha de madeira. Eu não precisei fazer nada. Ele tava perfeito. Inclusive as ferragens. Mas foi uma aquisição que a gente fez. Eu e o Carlos, a gente adora móvel de antiquário. Móveis antigos. Então, esse aqui a gente comprou junto com essa cadeira. A gente comprou os dois. Essa cadeira faltava um lugar na minha sala pra sentar. Então, a gente comprou também. Mas eu quero mudar ela porque isso aqui não é palinha natural. É palinha sintética, ó. Dá pra ver que é de plástico. Então, a gente vai pôr palinha natural em breve, em breve. O tour 3, o tour 3. E por que a gente colocou esse móvel aqui? Porque aqui agora temos um home office. Algo que mudou na pandemia. Meu marido. Agora marido. No outro tour não era marido. O que aconteceu? A gente restaurou esse móvel que é de embuia. Lindíssimo. Eu fiz todo o restauro, a parte de lixa. Pintei no interno dele de azul. Até a gente ver aqui, ó. Que o Carlos apoia mais a mão aqui, ó. E a tinta já saiu. Vou ter que repintar. E a gente teve que colocar esse móvel pra ele fazer o home office. Que ele não tinha, né, Lê? Ele ficava na agência. Então, eu mudei esse esquema aqui em casa. Pus o móvel dele aqui. O móvel amarelo ficava aqui. Veio pra cá com a cafeteira. E aqui ficava o bar. E aí, por isso que a gente teve que comprar o outro móvel. Tudo mudado. Tudo mudado. Agora, tem um canto que todo mundo te pergunta, né? É verdade. Todo mundo perguntou, mas a cozinha! Eu não vi a cozinha, gente. É porque na minha cozinha, no primeiro que não tem nada é o Lumberjus. Então, não interessa. Mas, quem sabe no tour 3, a gente não modifica essa cozinha. Porque as portas já estão bem capengas. Mas, essa é minha cozinha. É uma cozinha simples, bem pequenininha. Mas, que dá pra fazer bastante coisa aí que eu gosto de cozinhar, né? Agora, uma coisa que mudou. Mexemos. Mexemos, hein? É a lavanderia. A lavanderia, eu não sei se tinha no primeiro tour. Eu acho que não. Eu acho que vocês não viram. Ela era bem ruim. E a gente modificou aqui, pondo essas cremalheiras e essas prateleiras. Então, aqui tinha um armário bem ruim. Não era funcional. Então, a gente achou essa ideia e colocou. Enfim, deu aí outra cara pra lavanderia e ficou ótimo. E pintou da cor babosa, da Souvenir. Assim como a outra sala também. Tá pintada em duas cores da Souvenir, que a gente participou de uma ação pra eles. E agora, vamos subir, né? Vamos subir. Vamos lá ver os quartos. Primeiro, começando com o quarto de hóspedes. É muito chique, né, Lê? Muito. Quarto de hóspedes. Segundo quarto. Segundo quarto. Aqui, temos uma cabeceira famosa nesse canal. Porque a gente já mostrou pra vocês. Fazendo e instalando. Fazendo e instalando. A gente instalou com a cascola, né? Sem parafuso. E a gente mostrou como faz, inclusive, o tie-dye, né? A Lê? Exatamente. A rainha do tie-dye. Fizemos. Tá aí no canal. Tá aí. Olha que linda que ficou. Ela não tinha no primeiro tour. O móvelzinho ali já tinha, né? O criado que a gente fez. Já tinha, o criadinho. Exatamente. E agora, no meu quarto, temos algumas coisas diferentes. Mas tem gente que te perguntou do seu banheiro? Tem. E a gente teve mudança nele. A gente pintou o teto, o que eu achei que clareou pra caramba. E até amplificou, assim, né? Ampliou o banheiro. Foi muito legal. Uma boa sacada que a gente teve. Foi a ideia do Carlos. E, em breve, talvez a gente tenha gabinete novo. Feito por Lumbergues. Mas isso é pro Tour 3. Esse Tour 3 vai estar cheio de coisa, hein? Mas aqui no meu quarto, já tinha a cabeceira. Era novinha, inclusive. A gente tinha acabado de fazer, mas não tinha. Isso pra baixo de parede. Que eu fiquei apaixonada pelas cores. E aí, me inspirou a pintar a sapateira. Que também não tinha. Esse móvel da TV e sapateira. Então, que foi muito útil. Porque meus sapatos ficavam tudo um em cima do outro no armário. E também a mesinha de cabeceira do Carlos. Que era da minha bisa. Era a pátina branca. A gente descobriu uma embuia por baixo dela. Lindíssima. E agora ele tem um apoio que ele não tinha. O celular ficava no chão. E o meu criado também, né? Minha mesinha de cabeceira também. É da mesma cor. É da mesma cor. E falta o puxador ainda. Eu ainda não pus. É porque, né? Como que a gente vai pôr? Encerramos aqui esse vídeo. Tirando uma soneca que a mamãe grávida merece. Uma sonequinha. Espero que vocês tenham gostado. E escreve aí o que vocês mais gostaram aqui dessa casa de vila. O que vocês querem ver. Se vocês querem o tour na Casa da Lê. Peçam, peçam, peçam na Casa da Lê. Que tem também bastante coisa legal da Lumberjus. E até o próximo tour na Casa de Vila da Fê. E até o próximo tour na Casa da Lê.